Música Ei, não andes inventando por aí Histórias e mentiras sobre mim Eu que tanto amei Ei, um dia o passado vai dizer O tipo de mulher que foi você E que eu ajudei Ei, se um dia eu lhe fiz algum favor Não esqueça que eu fiz por um amor Que eu pensava existir Ei, você brincou demais com o coração Jogou pelas anelas uma ilusão Ei, um dia sem ti Eu sei Você nunca me quis agora Eu sei Pedindo que me amava e eu te amei Foi só por um orgulho este querer Querer, querer Eu sei Você me sufocou uma emoção Não tem sentido mais nossa união Prefiro te esquecer Ei, não pense que me guardo algum rancor É sempre mais feliz Quem mais amou E este sempre foi eu Ei, se um dia eu errei Foi sem querer Você errou demais Você errou demais Para saber Que esse amor não valeu Eu sei Você nunca me amou agora Eu sei Fingindo que me amava e eu te amei Foi só por um orgulho este querer Querer, querer Eu sei Você me sufocou uma emoção Não tem sentido mais nossa união Prefiro te esquecer Você nunca me amava e eu te 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 amava e